Gustavo Lima é perseguido pelos esquerdistas lá no São João de Caruaru E eu vou mostrar aqui pra vocês Até os apresentadores de São João de Caruaru Ficou torcendo nariz contra o Gustavo Lima E eu vou mostrar aqui o que faz, hein, rapaz? Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Beito e você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like Vamos atingir mil likes aí se você gosta do Gustavo Lima Se você gosta de música sertaneja E se você gosta desse canal maravilhoso Porque o like ajuda e nos incentiva a continuar trazendo conteúdos aqui Diários sobre o Gustavo Lima, sobre outros artistas Sobre a música sertaneja em si A gente está batalhando aí, né, contra o YouTube Podemos se dizer, porque o YouTube não entrega conteúdo sertanejo pro povo Então vamos deixar o like, isso ajuda e incentiva aí também o YouTube A destravar os conteúdos sertanejos para as pessoas E isso é muito bom, né, em prol do sertanejo Sempre estar em evidência Bom, vamos falar aqui, inclusive mandar um abraço pro Cortes406 O Sadaque Gomes Muito obrigado aí pela indicação desta matéria Que eu vou passar aqui pra vocês Por que que aconteceu foi o seguinte Estamos na época de São João Essa cultura maravilhosa Essa festa que eu acho sensacional Que é uma cultura que eu particularmente gosto muito Minha avó, que infelizmente não está mais entre nós Ela é do Piauí E eu sempre gostei muito da cultura do São João Dessa cultura nordestina Eu já fui muitas vezes pro Piauí Gosto demais de ir pra lá, inclusive Parnaíba Piauí Se alguém for de Parnaíba Piauí, deixa aí nos comentários Enfim, turma Tá acontecendo agora São João Adoidado lá no Nordeste, né E o Gustavo Lima Vários cantores sertanejos Estão participando de vários São João Já foi tema de polêmica isso, né Cantores sertanejos participarem do São João Mas eu vejo que é a mesma coisa Que os cantores de forró Ou outros ritmos Participarem de festa de peão Festivais sertanejos Sempre vai ter, né, turma Eu acho que é bem difícil Por exemplo, Barreto Só cantar sertanejo hoje em dia, né É, um São João Só tocar forró Pede ser errado Até porque Os próprios cantores de forró Não vou generalizar Mas os grandes aí Que vocês sabem Os caras cantam funk Os caras não tocam forró Não são as músicas Não é verdade? Eu tô mentindo Então assim Se os próprios cantores de forró Não tô falando todos É, vocês sabem De quem eu tô falando Eles preferem Fazer música de tiktok Música com funk E tudo mais Eles mesmos, né Não valorizam a cultura do forró E alguns ainda Neste momento Né, de São João Gosta de vir Na frente do povo Falar que tem que respeitar A cultura do forró Se nem eles mesmos Respeitam aí O ritmo do forró Que é muito importante Pra nossa música brasileira Enfim Não é este o tema O que aconteceu Foi o seguinte Gustavo Lima Tá fazendo vários São João Inclusive neste domingo Teve a transmissão Do São João De Maceió Teve transmissão Do show do Gustavo Lima Teve Gustavo Lima No São João de Petrolina Teve a transmissão também Inclusive, ó Parabéns Galera de São João de Petrolina Transmissão Que baita transmissão Qualidade de vídeo Áudio, enfim Gustavo foi cantar No São João de Caruaru E o Gustavo Não permitiu a transmissão Porque todos os São João Acredito que a grande maioria Estão transmitindo aí Na internet E o Gustavo não permitiu Transmitir o São João de Caruaru O show dele, né E muita gente começou A torcer o nariz Saiu até notícias sobre isso E as pessoas Já estavam tentando Colocar uma pimentinha aí, né Porque Vocês sabem, né Galera da esquerda Eles sempre gostam De atacar o sertanejo Atacar o Gustavo Lima Após o Gustavo Não permitir a transmissão Do show Os apresentadores Do São João Eles Torceram o nariz Enquanto o Gustavo Lima E fizeram isso aqui É muito simbólico O que eu vou fazer agora Aqui Certo Com licença Se não tem show Para vocês Não tem show Para a gente, não E aí Já que o Gustavo Lima E a sua produção Não autorizaram o show A partir de agora Vocês vão conferir Junto com a gente Se a gente não pode falar Do São João de Caruaru Vamos curtir O São João de Campina Grande Após isso Começou a sair Várias notícias Pipocar Principalmente nas páginas Grandes de fofocas Que são alimentadas Enfim Não preciso falar aqui Que a gente não está com dinheiro Para pagar advogado Eles acabaram noticiando Algumas matérias Com este tema Fracasso No Nordeste Gustavo Lima Da show de estrelismo Proíbe transmissão Ao vivo no São João de Caruaru E fracassa em público Mesmo o show Sendo totalmente gratuito É, estão falando aí Que o São João Até porque quem faz o São João São as prefeituras Então acredito que tem lógica Em dizer que o São João São gratuitos Eu não sei Porque nunca fui Mas enfim Acho legal Inclusive ser gratuito Aberto para a população Falaram que o show Do Gustavo Lima Foi um fracasso De público Mas engraçado O próprio São João De Caruaru Falou que foi um sucesso De público E o Gustavo Lima Gravou um vídeo No seu Instagram Mostrando A quantidade de gente Que tinha no São João De Caruaru Aí as pessoas Publicaram este vídeo aqui E falaram que o show Do Gustavo Lima Estava vazio É a mesma coisa Que você for em Barretos E o show Está acontecendo Lá na arena E você ir lá E você ir lá Na porta Do Barretão E gravar Falar que o show Do Gustavo Lima Está vazio É igual você ir No festival de forró No festival de funk Festival de sertanejo O palco Está a 3 km Acontecendo o show principal E você ir lá Na porta do festival E gravar Que está vazio É óbvio Que está vazio Você está gravando Na frente do festival A frente do São João Como que não vai estar vazio Olha esse print aqui Inclusive Agradeceu o Sadra Que mandou aqui pra mim Você acha que isso aqui Está vazio? É cada fake news Que as pessoas criam Para diminuir o sertanejo E principalmente o Gustavo Lima Que é o número 1 do sertanejo Porque Atingindo o Gustavo Lima Falam que o ritmo sertanejo Também está fraco E tudo mais Como que o Gustavo Lima Ele Vai fazer um show Em São João de Caruaru E o show está vazio Rapaz O Gustavo Lima Pode tocar em qualquer lugar Qualquer lugar do Brasil Pode cantar Num buraco Lá do submarino Do Titanic Que vai ter gente lá Assistindo o show do Homem Rapaz Você está louco Agora você falar Que foi um fracasso Você está de brincadeira E aí muita gente Comentando Que Bem feito Parabéns Por isso Você Bem feito Porque você Apoiou o Bolsonaro E tudo mais E barará Acho que as pessoas Usam Aquela 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 Colocam nos olhos Uma peneira Eles sabem que é mentira Mas gostam de alimentar Mentira Como que As pessoas São tão baixas Hoje em dia Que não precisa São coisas que você não precisa E acho que isso vai mudar Alguma coisa na vida Do Gustavo Lima Vai mudar nada Ai ai Cada coisa Comenta aí o que vocês acham Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto